Clássico entre Pato Futsal e Marreco pela oitava rodada da Liga Nacional. O público compareceu e com cinco minutos, Cabriúva deu esse passe para Rangel. O camisa cinco do Pato girou bonito para superar Renan Cabral. 1 a 0 Pato. O jogo seguiu movimentado, com chances para o Marreco e para o Pato. Neste lance, a Le Falcone avançou pela direita e mandou para fora. Nos segundos finais, Café quase empatou para o Marreco. O primeiro tempo ficou no 1 a 0 para o Pato. Mas no começo da segunda etapa, após falta cobrada, bola para o camisa 13 capa. Ele se livrou da marcação e fez um belo gol, no ângulo de Le Falcone, 1 a 1. Mas os times queriam a vitória. As chances surgiram, porém faltava pontaria. Quando o jogo se encaminhava para o empate, 18 segundos para o fim, ela sobrou para Sinuê dentro da área, que deseou de leve para superar Renan Cabral e fazer o gol da vitória. Sinuê, o cara dos clássicos, décimo primeiro gol dele no confronto. O primeiro com a camisa do Pato. Final, Pato Futsal 2, Marreco 1. O primeiro com a camisa do Pato.